Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama, aí o pé não escorrega não. Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama, aí o pé não escorrega não. Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama, aí o pé não escorrega não. Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama. Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama, aí o pé não escorrega não. Alguém vai ter vontade de dançar, mas sem a crama, aí o pé não escorrega não.